Em quarto lugar, promover a comunhão e o bem da igreja local. Aqui, no promover o bem e a comunhão e o bem da igreja local, nós temos, por exemplo, os textos de Paulo que falam sobre os dons espirituais. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13, 14, mostrando ali a necessidade de cada membro se preocupar com outro membro, cada um realizando a sua função na igreja, Efésios 4, cada um realizando a sua função na igreja com vistas ao crescimento dos irmãos, para que todos cresçam espiritualmente e sejam servos melhores, e não sejam levados ao redor por qualquer vento de doutrina, como diz Paulo em Efésios 4. Então, todos ali unidos, trabalhando para que haja paz na igreja, todos trabalhando para promover uma paz, um vínculo pacífico entre os irmãos, todos trabalhando para que haja um amor que é, por assim dizer, o vínculo perfeito, como diz Paulo, e todos se alimentando mutuamente, se encorajando mutuamente, se consolando mutuamente ali na igreja em que Deus colocou você. notem, é muito triste, nesses dias maus em que nós vivemos, com tantas mentiras, com tantas heresias, com tantos desejos, nós nos cansamos, todo dia um chiqueiro novo é aberto, uma pocilga nova de ideias, de práticas é aberta, e nos dias de hoje, entre as diversas pocilgas que nós vemos por aí, existe a pocilga da ideia de que ir à igreja, e cooperar com a igreja, e trabalhar na igreja é algo mal, não existe uma pocilga mais diabólica do que essa, não existe. E pior, os porcos dentro dessa pocilga dizem que são evangélicos, dizem que são crentes, são crentes em casa, isso aí não existe, senão isso foi criado, forjado no mais profundo inferno. Nós aprendemos, e é engraçado, as pessoas dizem essas coisas, e aí citam textos bíblicos de cartas escritas a igrejas, não dá para entender, será que são loucos? Será que perderam a noção? Será que o incrédulo, a incredulidade, chegou a tal ponto de ele citar um texto escrito para uma igreja local, dizendo que a igreja local não deve existir? É possível alguém chegar a esse ponto de cegueira e estupidez? Mas temos isso, é a pocilga lá dos anti-igreja, e eles vivem dizendo, olha, não, não tem que ir à igreja, a igreja é você, e essas tolices todas. Quando nós olhamos para a Bíblia, aprendemos que um dos deveres, dever do servo de Cristo, se você é um servo de Cristo, você tem esse dever, não é opcional, de estar numa igreja com seus irmãos. Se isso é num salão de pedra, se é debaixo de uma árvore, ou se é na garagem de uma casa, não importa. Você tem que estar numa igreja com seus irmãos, uma igreja formalmente estabelecida, com pastores, diáconos, uma liderança organizada, disciplina bíblica, os irmãos ali em comunhão, determinações neotestamentares, regêndo, tudo aquilo. Você tem que estar participando daquilo, da ceia do Senhor com seus irmãos. Ah, ceia é dar comida para pobre, não é, quer dar comida para pobre, vai lá e dê, você dá uma comida para quem você quiser, mas isso não é ceia do Senhor, ceia do Senhor é outra coisa. É necessário praticar essas coisas, como a igreja manda, como a Bíblia manda, e todos ali juntos, todos ali juntos, promovendo o crescimento espiritual, uns dos outros, nesse contexto eclesiástico, que o próprio Senhor criou, e não o homem. O Senhor criou, e não o homem. E temos que estar nisso, porque somos servos. A Bíblia manda, o Senhor manda, que eu promova a comunhão e o bem da igreja em que Ele me colocou. Se você é um crente relapso, que vai à igreja uma vez por mês, saiba, você é um péssimo servo, péssimo, dos piores que há. Se você vai à igreja uma vez por mês, uma vez por mês, há dois meses, desculpe, você é um péssimo servo. E note, você está sendo diferente do servo aqui de Gênesis. O servo de Gênesis diz assim, eu não vou comer, enquanto eu não cumpri minha missão. Você é o contrário. Você fala, enquanto eu não comer, eu não faço nada. Você é o avesso. Ah, não posso, eu tenho que descansar. Não posso, eu tenho que ir em uma festa. Não posso, tenho que ir no aniversário do condomínio. Eu tenho que ir no aniversário de um parente. Não posso, eu tenho que ir no restaurante e a minha esposa está cansada. Não posso, porque o que interessa é a família. Gente, tudo isso é colocar o interesse pessoal, é colocar o conforto pessoal na frente da missão.